Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Começando mais um vlog aqui pra vocês. Vocês viram aí que eu tava a caminho e eu cheguei na casa da minha mãe e eu tô aqui. A minha princesa acabou de mamar, tô todo aqui desconjuntado, ó. Depois eu mostro ela pra vocês e a gente veio poder almoçar aqui na minha mãe e aí eu vou logar aí um pouquinho pra vocês, pra vocês poderem tá vendo o meu dia. Então já aproveita pra se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação se você ainda não for inscrito, tá bom? Ah, e também já vai lá também no Instagram e aproveita pra ele tá me seguindo, porque assim vocês vão ficar mais pertinho de mim também. Agora eu vou colocar ela pra dormir lá no bercinho da minha sobrinha pra mim poder ver se a minha mãe quer ajuda com alguma coisa. Minha mãezinha tá aqui, ó. Tá aqui fazendo almoço, quer ajuda mãe? Tô fazendo. O que você tá falando de gostoso? Hã? Chuchu? Chuchu. Ai, que delícia. Chuchu, costela, arroz, tá bom. Nossa, hoje nós almoço bem, né, princesa. Aí tá aqui, ó. Quer ajuda? Quer que eu lavo a louça pra você? Não. Não? Tá bom, depois eu lavo então. Tem que falar agora que eu ia almoçar. Pode deixar. Tchau, tchau. Olha o que a mamãezinha fez. Olha que delícia. A bichinha cozinha, hein? Abre o portão pro tio. Vem, meu bem. Vem, meu bem. Vem, Catinha, vem. Helena, vem, Tina, vem. Vem, traz ela. Traz, Tina, ela. Vem, Helena. Vem. Você vai trazer ela pra tia? Ai, que coisa mais linda. Obrigada. 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 Dá, manda beijo. Ai, gostosa. Linda. Fala, oi, gente. Oi, meu bebê. Você tá bem, minha princesa? Você tá bem. Você é muito linda. Você tá muito linda. Cadê o dente? Mostra o dente pra tia. Cadê o dente? Cadê o dente? Olha lá. Cadê o dente? Mostra o dente. Mostra. Ela abre a boca dela. Cadê o dente? Deixa eu ver o dente. Cadê o dente, gente? Não quero mostrar meu dente, não. Ela não quer mostrar o dente. Não quer. É. É o dente. É o dente. É o dente. É o dente. Minha princesinha tá aqui, ó. Tá dormindo um pouquinho. Olha que gostoso, ó. O mozão tá aqui, ó. Tá aqui deitadinho. Tirando a sonequinha. Gente, ó. Arthur tá achando desenho. O Henri tá com ele, né, Henri? Tá legal? Oi. Tá tentando se ajeitar ali, ó. Sofá pequeno. Olha, gente. Que delícia. O papai da minha mãe. Tá, mozão? Só comida, ó. Tá aqui dormindo com a neném. A neném tinha acordado. Eu coloquei ela aqui do ladinho dele. Aí agora ele vai almoçar. Vou deixar aqui, tá, amor? Eu vou tirar ela daí, peraí. Desce da mesa. Quase! Nada de palestra. É bagunça. Ah, cara. Vai, vai. Desce da mesa. Vai, vai, vai. Ah, você limpou o copo. Bom, gente, agora já é quatro e meia mais ou menos da tarde. A gente já chegou aqui em casa já. Meu mozão tá ali. Tentando fazer o nó da calça. Tentando fazer o nó da calça, porque ele tá com a mão só. Vou ajudar ele ali, gente. Peraí. Ele conseguiu sozinho. Ele tá com a mão só, gente. Porque acho que eu falei pra vocês que ele tinha operado. Olha lá a mãozinha dele ali, ó. O jeito que tá. Hoje ele foi fazer curativo. Ele acordou seis e meia da manhã. Foi no hospital, fez curativo. Provavelmente ele vai ter que operar de novo a mão. Só que o México falou que vai esperar mais uma semana pra poder ver se a mão dele desincha. Se desinchar e voltar o movimento do dedo, ele não vai precisar operar. Só que se desinchar e não voltar o movimento do dedo, ele vai ter que operar de novo, infelizmente. Aí a gente tá aqui em casa. O Tutu tá ali, ó. Tá jogando GTA. Tá jogando GTA ali, ó. Meu pai vai me ajudar a fazer corrida. Ele ama esse joguinho assim, é de carro, tá vendo? Pegar motos, coisa assim, ó. GTA 5. É, aí ele fica jogando. A nenê, a gente acabou de deitar ela ali, ó. Que ela tá dormindo agora, tirando a sonequinha agora da tarde. Aí eu vou deixar ela dormir hoje. Agora é quatro e meia. Vou deixar ela dormir até umas cinco e meia, seis horas mais ou menos. Aí depois eu acordo ela que eu já vou dar um banho umas oito horas nela, um pouquinho mais tarde. Pra poder ver se ela dorme assim a noite inteirinha, gente. Tá dando super certo do jeito que eu falei pra vocês que eu tô fazendo com ela. Essa rotina que eu criei. Só que hoje eu vou deixar ela dormir até umas seis e meia. Porque aí eu vou dar um banho nela oito horas pra ela dormir depois o restante da noite. Porque indo dormir um pouquinho cedo, ela acorda muito cedo, né? Tipo seis horas da manhã ela já tá toda despertada já. Então eu vou tentar deixar ela dormir um pouquinho mais tarde. Pra ver se ela acorda umas sete, oito horas da manhã. Então vamos ver, né? E eu vou contando pra vocês as rotinas que nós vamos fazendo com a neném, né? Pra poder ver qual que vai acabar afindando, o que vai ficar, né? Que vai dar super certo com ela. Até agora tá dando tudo certo, né? Só que eu vou mudando de pouquinho em pouquinho pra poder ver se é o que fica melhor, né? Acho que dá pra vocês entenderem mais ou menos, né? Tuto tá aqui, ó. Já dei um banho já nele, já. Meu Deus, eu não entendi nada, mas tá bom. Ele já tomou banho, ó. Já dei banho nele. Agora é quatro e meia porque depois fica um pouquinho mais frio, né? Aí já tá já tomado banho com pijaminha. O Vitor tá ali todo largado, ó. Ao trocaram o corativo da mão dele, ó. Fizeram um corativo um pouco menor. Tá só com um dedo só agora. Eu só com um dedo só? É, só tá com um dedo empaixado. Porque você tava com esses dois dedos empaixados. Aí eles colocam uma chapa aqui, ó. Hã? Embaixo, pra não dobrar o dedo. Mas é bem melhor do que o gesso. E não, ele chegou aqui em casa e eu falei assim, Mô, por que que não deixaram o gesso? Ele falou, tá doido, mô? Assim tá bem melhor. É que a gente acha que é melhor, né? Com o gesso, porque o gesso pega a mão inteira. Mostra aí como ele tá se cascando. Ó, tá bem ressecado a mão dele. Eu achava que era melhor com o gesso, porque assim, não tem perigo de bater, né? Só que ele falou que tá de boa assim. Tá bem normal. É que tá com chapa, né? A chapa vem pra fora do dedo. Hum, entendi. Então, gente, agora eu vou tomar um banho. E aí eu vou, então, tomar agora um banho. Já separei aqui também já o meu pijama. Já deixei já tudo aqui no jeitinho agora aqui. Agora eu vou só ir tomar um banho, gente. Tô cansada. Fui lá pra casa da minha mãe, né? Vocês viram aí, né? Ai, vou sentar um pouquinho aqui. Tô muito cansada mesmo. Fui lá pra casa da minha mãe. E, gente, quando as crianças se ajuntam, só Jesus na misericórdia. Porque são cinco crianças, né? Aí tem a Manuzinha, que é a minha. O Arthur. Aí tem a Helena, a Valentina e o Henri. São cinco crianças. Ah, a Manu e a Helena, que são as menorzinhas, que é aquela que tava no andador, a Helena. E a Manu, que é a minha pichititica. Elas não dão trabalho, gente. Tipo assim, eu tenho que trocar a fralda, colocar pra dormir e mamar. Só que os outros três... Jesus! Gente, uma loucura. Uma loucura, uma loucura. Aí a gente acaba ficando muito cansado, né? Porque a gente tem que cuidar dos pequenininhos e ainda, tipo, cuidar dos grandes. Porque senão os dois... O Arthur e o Henri quase se matam, né? Os dois. Aí tem que ficar correndo atrás deles. Aí eu também ajudei um pouco minha mãe lá a lavar a louça, que tava lá no comecinho lá. Aí depois o meu cunhado lavou o restante da louça, que tava lá pra depois. E aí a gente deu já banho também na Helena. Nem mostrei pra vocês. Aí dei banho também na Tina. Só que a Tina depois já ficou toda desmontada, né? Mas tudo bem. Mas é assim, né, gente? Aí família é assim, né? Vocês sabem, né? É uma loucura, né? Só que é muito bom a gente poder estar ficando perto, né? A gente tem que aproveitar todos os momentos que a gente pode estar junto com a nossa família, né? Porque recentemente eu perdi meu pai, né? E a gente também sempre, tipo, ficou assim perto um do outro. Só que faz muita falta. Então, cada momento que eu posso estar junto com eles, gente, eu não, tipo assim, não falo não. Eu vou, não me importo, entendeu? Eu largo tudo que tiver pra largar pra trás e vou ficar junto com a minha família pra poder aproveitar, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, gente, deixa eu ir tomar banho. Senão eu vou ficar aqui conversando com vocês. E eu quero tomar um banho pra poder deitar um pouquinho e descansar. Aproveitar que a Nelê tá dormindo, né? A gente tem que aproveitar. Apesar que o Vitor, né, aqui em casa, ele me ajuda muito, viu? Ele olha ela pra mim, fica com ela. Então, aí, o tempo que ele tá aqui em casa, então, tipo assim, eu falo, mô, vou tomar um banho. Mô, pode ir que eu cuido dela. Então, tipo assim, é bem mais fácil, né? A gente estando com alguém pra ele estar ajudando a gente. Porque quando a gente tá sozinha, gente, é tanta coisa. E imagina com duas crianças, né? Porque o Arthur é um bebezão, né? Cinco aninhos, né? E a Manu, recém-nascida. Então, tipo assim, é uma loucura. Aí, tem que fazer as coisinhas, eu vou deixar a casa... Eu tô tentando manter o máximo a casa organizada, gente. De verdade. Tá tudo arrumadinho. Só que eu vou mantendo pra não ter muita coisa pra fazer. Mas mesmo assim, gente, não tem como. Acaba bagunçando. Então, deixa eu tomar meu banho. Pronto, gente. Já tomei banho. Tô aqui penteando esse cabelo aqui. E eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, viu? Gente, eu fico boba. Como que ele sabe jogar? E eu nem sei, nem imagino como é que faz isso. Eu até tento de vez em quando, só que não consigo de verdade. Vou mostrar a princesa aqui pra vocês, ó. Tá ali, ó. Tá vendo? Eu perco o controle, tá vendo, mãe? Eu moto... Aí o carinha solta, aí o carinha morre. Meu Deus. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Seja bem-vindo. Cada um de vocês que estão chegando aqui no canal, novo inscrito. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no canal, aproveita já pra se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações, porque é muito importante, tá bom? E também lá no Instagram, vai lá, gente. Me segue também lá, porque lá eu posto coisas também diferentes. E assim vocês vão estar por dentro de tudo. Faço vários rios lá pra vocês darem um pouquinho de risada. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom, gente? Então é isso aí. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.